Estes 3 bilhões é um apoio financeiro aos municípios, é um compromisso que a presidenta Dilma assumiu na marcha dos prefeitos e ele será pago em duas parcelas. A primeira parcela agora, esta semana ainda, conforme a declaração da própria presidenta quando sancionou a legislação, a lei que autoriza o pagamento. E a segunda parcela no mês de abril do ano que vem. Este é um recurso que estará sendo depositado na conta das prefeituras, sem qualquer vinculação, sem qualquer desconto. Os 3 bilhões é equivalente financeiro a 1% do FPM, só que em termos de recurso é um valor líquido maior, porque se fosse na forma de percentual, teria que obrigatoriamente ter o desconto do Fundeb, teria que ter as vinculações, as obrigatoriedades de aplicação em determinadas áreas. Então, é para os municípios do Brasil inteiro. E a fórmula de repartição é o critério de distribuição do FPM, é o mesmo critério. É correto dizer que a prioridade para os municípios de emergência não seca, não? Não, não. Todos os municípios vão receber. É metade e metade? É metade e metade. Metade agora, metade em abril do ano que vem. O presidente falou que o ministro manda gravar mais, ou seja, quanto cabe a cada município? Não, não. É porque é o seguinte, conforme o critério de divisão pelo critério do FPM, conforme esta distribuição, quem vai anunciar somos nós, da Secretaria de Relações Institucionais, que nós vamos estar comunicando, a partir agora da sanção da presidenta, nós vamos estar comunicando quanto que cada um dos municípios tem direito. Inclusive, esta tabela vai estar disponibilizada para todos vocês, eu acredito que já a partir de amanhã, no portal que nós temos na SRI para a nossa comunicação com os municípios. É para todos os municípios? É claro que ele tem impacto muito diferenciado, porque nós temos boa parte dos municípios, nós temos aproximadamente 5 mil municípios que tem menos de 50 mil habitantes. Estes municípios tem uma característica na maior parte de municípios com base econômica na agricultura e, portanto, são municípios que dependem fundamentalmente do FPM. Eles têm no FPM a sua principal arrecadação, portanto, este apoio financeiro, esta ajuda, vem em muito boa hora, os municípios estão com a situação de custeio bastante elevada, a maior parte são prefeitos de primeiro mandato, nós tivemos uma grande renovação de cada 4 prefeitos, em média, no Brasil, 3 são de primeiro mandato, Então, muitos deles pegaram, entende, a casa com situações delicadas, onde eles tiveram que se ajustar às condições das prefeituras e, por isso, que na marcha aos prefeitos, esta foi a principal reivindicação, esta ajuda financeira, este socorro aos municípios, que a prefeitura, que a presidenta acatou e está agora repassando. Não é uma parcela do FPM? Não, não é uma parcela do FPM? Não, não é uma parcela do FPM? Mas ela não foi insensível, muito pelo contrário, ela teve bastante sensibilidade de poder aportar este recurso, no equivalente a 1%, mas sendo feito na forma de apoio financeiro. Ministro, como é que o Planalto avaliou o novo número que a pesquisa CNT traz do crescimento da popularidade da presidente Dilma em quase 8 pontos? Algumas pessoas acham que o ritmo de crescimento está lento, está aquém da necessidade para a presidente ser muito competitiva para 2014. Qual é a avaliação que o Planalto faz? Olha, aqui no ministério da presidenta Dilma, nós não fazemos avaliação de pesquisa. Em primeiro lugar, por conta do seguinte, seja qual for o resultado, ela só faz uma exigência, trabalhar mais. Então, para nós, entende a questão... Tem número preocupante na pesquisa, ministra, que é assim, mais da metade da população não entende que houve melhora ou que houve uma iniciativa do governo para alterar ou atender os reclames dos protestos que nós assistimos no mês de julho. Isso preocupa a senhora? Olha, mais uma vez eu volto a dizer, no ministério da presidenta Dilma, resultado de pesquisa, a gente só faz uma leitura, entende? Precisa trabalhar mais. E a reunião dos líderes que teve mais cita com a senhora participou, o que foi tratado, o que ficou acertado? Na realidade, a reunião com os líderes do Senado, no dia de hoje, foi a mesma pauta de ontem, pauta prioritária. A questão dos vetos, nós vamos ter sete vetos, sete matérias, são muitos itens, mas são sete matérias vetadas que serão apreciadas no dia 17. Então, tratamos sobre estas questões, avaliamos, apresentamos alguns números, alguns dados, fizemos reflexão e os líderes, da mesma forma como os líderes da Câmara, vão fazer a sondagem junto às bancadas para ver a possibilidade de determinadas propostas alternativas possam ser substitutivas da derrubada de veto. Tem alguma proposta específica hoje entre a ministra sobre 10% do FGTS? Não, nós só continuamos trabalhando em cima das propostas que já existem. Tem a proposta de destinar os recursos carimbados, de forma explícita, para o Minha Casa Minha Vida, apesar disso já estar ocorrendo, o recurso já é usado para o Minha Casa Minha Vida, de ter a questão disso ser pago na aposentadoria, para os trabalhadores. Então, foram apenas analisados em cima das propostas que já estão tramitando. Mas ainda não tem uma posição fechada, nós vamos avaliar agora, no decorrer da semana, as reuniões de bancadas e tal. O que representa a derrubada desses vetos, ministro? Bom, eu vou falar especificamente da derrubada do veto dos 10% do FGTS. A multa dos 10% do FGTS no ano passado, ela gerou algo em torno de 3,2 bilhões de reais. Isto foi utilizado para pagar o subsídio do Minha Casa Minha Vida, porque as faixas de renda de menor poder aquisitivo, o governo complementa. A família não paga a totalidade da casa. Então, se retirar, se esta multa deixar de existir, isto vai ter um forte impacto no programa Minha Casa Minha Vida. Que gerou, no ano passado, nada mais nada menos do que 1 milhão e 400 mil empregos. Porque ele não é só um programa que atende a necessidade de habitação, a suprir o déficit habitacional. Mas ele é também um programa que gera emprego. Gera emprego direto na construção das unidades e gera muito emprego indireto, porque todo o material utilizado na construção das unidades do Minha Casa Minha Vida são produtos fabricados no Brasil. Então, talvez é uma das maiores alavancas de emprego do país. Neste momento, é o Minha Casa Minha Vida. Para vocês terem uma ideia, ele foi responsável por 20% do PIB do ano passado. Entre a construção, a indústria, da construção civil e tal. Então, 7 vezes é o que mais preocupa? Este é o que mais preocupa porque ele traz impacto no programa Minha Casa Minha Vida, na questão do emprego, na geração do emprego. E também o seguinte, a multa dos 10% do FGTS, ela é uma multa inibidora da demissão imotivada. Então, se você retira esta trava, as demissões imotivadas, provavelmente nós vamos ter um aumento de rotatividade. Então, mais gente sendo motivada. O programa fica em cheque? Não, o programa não fica em cheque. Agora, você há de convir que se você tira 3,2 bilhões deste programa, o ritmo não vai ser o mesmo que nós estamos tendo atualmente. Então, realmente é algo que preocupa, porque gera emprego, atende a uma necessidade muito grande da população, principalmente da população de mais baixa renda, que não tem condição de adquirir o seu imóvel sem o subsídio, que o recurso da multa acaba subsidiando, por exemplo. Parece que o PMDB está mais afinado no Senado agora, nessa fase. O senhor acha que haverá mais facilidade para as teses do Palácio passarem junto à base desta vez? Olha, tanto a reunião de ontem com os líderes da Câmara, quanto a reunião de hoje com os líderes do Senado, foi muito positiva no sentido de se buscar alternativas para não termos a derrubada dos vetos. Isso foi bastante positivo, todos os líderes apresentaram uma grande disposição de trabalhar junto às suas bancadas para ter a garantia. É claro que, em determinadas situações, nós temos que ter proposta alternativa, como já fizemos, por exemplo, no Ato Médico. O Ato Médico foi mantido veto e foi apresentado um outro projeto. Então, provavelmente, nós vamos ter na MP 610, que tem questões ainda da agricultura, dos agricultores do Nordeste, tem a questão dos 10% do FGTS. No caso da incorporação de trabalhadores demitidos do Correio, que foi vetado, a presidenta já fez o veto e, no mesmo momento, ela mandou o projeto. Então, esse é um veto que nós temos a confiança de que será mantido. A senhora falou do Minha Casa Minha Vida. Como que a presidente tem acompanhado as denúncias de uso inadequado do Minha Casa Melhor? Olha, todas as denúncias, a ordem da presidenta é uma só. É uma ordem só. Apurar e punir qualquer responsável, entende, pelo desvio de finalidade do programa. Amanhã tem outra reunião com senadores? Como? Amanhã tem outra reunião com senadores? E eu queria ainda colocar uma seguinte questão, ainda falando com relação aos municípios. Na quinta-feira, nós vamos ter uma reunião importante do Conselho de Acompanhamento Federativo, que é um órgão que o presidente Lula criou exatamente para ter esta interface, esta relação mais próxima entre governo federal e prefeituras. Então, nós vamos estar na quinta-feira comemorando os 10 anos de existência do CAF e vai ter uma pauta bastante recheada de assuntos importantes na relação entre o governo federal e as prefeituras. Está na pauta mobilidade urbana, está na pauta modificações legislativas de interesse dos prefeitos, como a questão do ISS, que é cobrado na sua grande parte na questão do leasing, do cartão de crédito, numa única cidade. Eles pedem que seja na cidade, no município, onde foi feita a operação para poder aumentar, inclusive, a arrecadação. Então, vai ser uma reunião importante. Já tive hoje, inclusive, a confirmação, a presidenta deverá dar uma passada, até para a gente poder, aqui no Planalto, para a gente poder comemorar esses 10 anos de aproximação e interação entre o governo federal e os municípios brasileiros. O Senado Federal está na expectativa da aprovação do PLP 416, que devolve a autonomia aos estados de criar legislares de novos municípios. Qual o posicionamento do governo federal em relação a essa matéria, que está na eminência de ser discutida essa semana no Senado? Olha, nós temos um acompanhamento desta matéria. É um texto que não abre de forma indiscriminada a criação de novos municípios. É claro que nós temos sempre uma preocupação, porque cada município criado é estrutura, é despesa, mas também é atendimento mais adequado à população. Então, nós estamos acompanhando, essa é uma matéria que eu diria que tem um caráter que o legislativo está debatendo, elaborando, e nós, enquanto governo, estamos acompanhando. Ministra, essa ação que a Polícia Federal fez no Ministério do Trabalho pode atrapalhar as relações com o PDT, que é um partido sempre problemático na base? Olha, a palavra da presidenta em todos esses casos é a mesma. que apresente as justificativas, que apresente as... se defenda e ficando insustentável que saia do governo. E parece que é o que aconteceu, a informação que eu tive, parece que o secretário executivo pediu a demissão. O PDT está abalado com isso, ministra? Não. Nas relações? Nas nossas relações, eu acho que não. E, inclusive, nós tivemos ontem, acho que uma demonstração até de bastante reconhecimento da presidenta na sanção dos royalties, quando agradeceu o empenho do André Figueiredo, o líder do PDT. Ministro, você vai saber espionagem, o PDT está acompanhando, foi tratado... Não, nós estamos... não, não foi tratado aqui, nós estamos acompanhando. Este é mais um assunto que é prerrogativa do legislativo, a gente acompanha e não interfere. O ministro do Trabalho não está abalado? Não, não, não tem nada ali, não.